E aí pessoal, beleza? Hoje o 2 Minutos de Química irá falar sobre o tingimento de cabelo. As tintas empregadas para mudar a cor do cabelo podem ser classificadas em temporárias, progressivas, semi-permanentes e permanentes. Nesse vídeo nós iremos fazer a análise de cada uma delas. A início nós temos as tintas temporárias. Como o próprio nome diz, mudam a cor do cabelo por um curto período e saem com uso de shampoo. Isso acontece porque os compostos de ácido com alta massa molecular não conseguem penetrar na fibra do cabelo, assim ficando apenas na superfície. Já as tintas progressivas têm em sua composição sais metabólicos. Um grande exemplo disso são as tintas que contêm o elemento chumbo. Essa técnica é uma das mais antigas do mundo, sendo usada até na Roma Antiga. O óxido de chumbo era misturado com hidróxido de cálcio e um pouco de água. O chumbo reage com o enxofre presente nas proteínas do cabelo, formando o sulfeto de chumbo que possui cor escura. Essa é uma tintura que permanece mais tempo que as outras, porém tem um aspecto negativo. O chumbo é um metal pesado que pode ser acumulado no organismo, levando a problemas de saúde como lesões neurológicas, estomacais e até osteoporose. Entretanto, não existem evidências que comprovem a relação entre tintura de cabelo e o câncer. Quanto à utilização de acetato de chumbo em tinturas capilares, a Anvisa restringe que o conteúdo do chumbo no produto não deve exceder 0,6% e esse produto deve ser aplicado estritamente em cabelo do couro cabeludo. Já as tintas semi-permanentes penetram parcialmente na fibra do cabelo, permanecendo um tempo um pouco maior que as tinturas temporárias. Os pigmentos se oxidam no interior da fibra, promovendo a cor. Essa forma oxidada é mais difícil de atravessar a fibra. Geralmente é empregado junto com água oxigenada, que é um agente oxidante. Um exemplo é a rena, que é extraída de uma espécie vegetal, lausônia e nenes. Sendo que seu princípio ativo é a lausona, que confere cor que vai do castanho ao avermelhado. As tinturas permanentes, assim como a anterior, penetram na fibra do cabelo sofrendo oxidação com água oxigenada. Mas, por serem moléculas pequenas que se unem e dão origem a grandes estruturas, o resultado é que elas permanecem mais tempo no interior da fibra. Outra forma muito difundida de mudar a cor dos cabelos é o clareamento que consiste em uma reação de oxirredução. Esse processo utiliza o peróxido de hidrogênio dissolvido em uma solução de amônia com pH maior do que 9. As grandes cadeias de melanina são degradadas, originando moléculas de baixa massa molecular e que apresentam coloração menos intensa. Paralelamente, ocorre também a quebra da proteína do cabelo, tornando-o mais fraco e quebradiço. Bom, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, pode deixar aqui nos comentários. E obrigado por ver esse vídeo. E obrigado por ver esse vídeo.